Livro de vídeo, experiências e partilhas da pessoa com deficiência. Rugby em cadeira de rodas, modalidade cresce em Minas. E a música de Amorina que lança seu primeiro trabalho solo. Eu sou Patrícia Pinho e o programa está começando. Bem-vindo ao Brasil das Gerais. Fim de semana está aí e domingo, todo mundo sabe, é dia dos pais. Por isso, a gente abre o programa de hoje com uma dica do Fernando Tiburcio, nosso querido colega do programa Cinematógrafo, para os pais e também filhos curtirem o domingo juntos. Olha só. Vou aqui me poder dar uma dica de filme para que você possa ver com o seu pai. Isso porque o próximo domingo é o dia dos pais. Aí a gente vai aqui, nós três, dar uma dica. Na verdade, esses dois baixinhos aqui vão dar uma dica de filme para que você possa ver com os seus pais. Miguel? Star Wars! Por quê? Por causa que o Luke é filho do Darth Vader. Sem spoiler, Miguel. Sem spoiler. Sem spoiler! Ele me disse que você matou. Não. Eu sou seu pai. Não. Não. Não é verdade. João, qual é a sua dica? Diana Jones, porque também se trata de uma história de pai e filhos. Se eu assisti aos três filmes. Ah, isso é verdade. Então, está aí. Dois filmes clássicos. Na verdade, duas séries clássicas muito bacanas. Você pode assistir com os seus pais. Então, feliz Jesus Pai para todo mundo. E... Vida longa, vida longa, vida longa! É isso aí. Valeu, Tiba. Obrigada também, João e Miguel. E essa relação de amor entre pais e filhos realmente não tem fronteiras. Amar incondicionalmente um filho com uma deficiência cria forças para lutar por ele. Também por outros que são diferentes da maioria e acabam vítimas de olhares preconceituosos. Aliar a vida pessoal e a pesquisa acadêmica sobre o tema pode ser um modo de existência profissional. E este é o tema do livro Imaginários Sociodiscursivos sobre a Deficiência, Experiências e Partilhas, que será lançado neste sábado no Espaço do Conhecimento da UFMG. Para falar sobre o livro, convidamos a autora, a Sônia Pessoa, que é também professora da UFMG. Aqui com a gente também no estúdio, a jornalista da Rede Minas, nossa querida colega também do Brasil das Gerais, Andresa Brito. E a cantora e compositora, a Morina, que ao lado do Jardel, faz o nosso som de hoje. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Gente, vamos começar então com a Sônia apresentando o livro para a gente, Imaginários Sociodiscursivos sobre a Deficiência, vou mostrar aqui, Experiências e Partilhas. Como nasceu esse livro, Sônia? Mais um filho, né? Então, Patrícia, primeiro obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse livro tem duas inspirações. A primeira é a minha própria vida, né? E a experiência que eu tive com o meu filho, que viveu 10 anos. E a segunda é a minha tese. Na verdade, nem tem muito jeito de separar as duas coisas, porque a tese acabou sendo desenvolvida por motivação das experiências que eu tive com o Pedro. Ele teve hidrocefalia, tinha um déficit intelectual, e a partir daí eu comecei a conviver com uma série de questões relacionadas à deficiência, né? Então, assim, a convivência em hospitais, UTIs, muitas cirurgias neurológicas, reabilitações, experiências educacionais, experiências educacionais no exterior, nós moramos na França, convivência com famílias que assumem a deficiência como uma bandeira de luta, outras que tentam escondê-la, né? Que tentam dizer que ela não faz parte. E a temática da deficiência, então, foi a minha temática de pesquisa da tese de doutorado. Eu analisei os discursos sobre a deficiência, né? Tanto o preconceito, os imaginários de que as pessoas com deficiência são incapazes, e um outro tipo de discurso que é de muitas pessoas com deficiência que estão dizendo não, não é nada disso, né? Nós somos, sim, capazes, nós somos cidadãos, nós estamos aqui e queremos exercer o nosso direito. Então, essas tensões é que estão presentes nesse livro. Eu conto um pouquinho da minha história, tem uma parte que é teórica, aí eu acho que interessa mais aos pesquisadores, e tem uma parte que é muito preciosa, assim, que é a participação de pessoas com deficiência que foram voluntárias para pesquisa. Então, elas nos contam o que é deficiência para elas, né? Então, não somos nós dizendo, elas estão pensando e refletindo sobre isso. Olha só, eu imagino que você como acadêmica e como mãe deve ter sido um desafio dosar essa linguagem do livro, né? Até onde estava a Sônia pesquisadora, com uma linguagem ali que tem que seguir as normas, né? De concitações, com tudo, e até onde você colocava os seus sentimentos, o lado afetivo, assim. E que você conseguiu unir as duas coisas, você acha que é um livro que hoje qualquer um de nós vai gostar de ler? Eu penso que é um livro para todos, assim. Eu não fiz um livro nem essencialmente acadêmico, nem um livro como jornalista que sou para um grande público. Por outro lado, ele é um misto dessas duas coisas, né? É claro que ele é o que eu sou, né? Sou professora, sou jornalista, sou pesquisadora, mas também é o que eu consegui fazer, Patrícia, assim, de verdade, né? O Pedro morreu em janeiro de 2016 e eu defendi essa tese em 2015. Tomei posse como professora da UFMG. E para fazer o livro, é como se eu tivesse escolhido, assim, algumas páginas da tese e acrescentado outras que davam conta dessa relação pessoal. Eu conto também do meu pai, que é uma pessoa que tem mobilidade reduzida, né? E que eu só me dei conta de que ele era uma pessoa com deficiência há pouco tempo, porque eu ouvi da boca dele isso, né? Então, nós fomos criados, convivemos a vida inteira sem assumir ou pensar sobre isso na nossa casa, por exemplo, né? E você, então, começou a escrever com o Pedro vivo ainda. É, a tese foi feita com ele, né? Ele estava vivo, ele participou de várias etapas, ia comigo ao campus, estava sempre presente em todos os momentos, né? Quando nós moramos em Paris, foi para fazer o estágio de doutorado, então ele foi junto. Então, tem toda uma parte que já dizia da minha relação com a deficiência com o Pedro. Em função da sua experiência, como mãe. Exatamente, como mãe. E aí, depois, né, quando eu decidi publicar o livro, eu refiz um pouco essa parte inicial, atualizando uma parte de sentimento, dores, né, assim... Te ajudou a lidar com o luto? É, para mim, escrever é terapêutico, né? Então, naqueles momentos em que você está completamente perdido, que às vezes eu tinha brancos, assim, e não conseguia me lembrar de situações que eram absolutamente importantes na minha vida. E, de repente, eu me esquecia daquilo, mas eu era capaz de sentar no computador e escrever, por exemplo, né? Então, aquilo era quase como um transe, assim, entre um momento que era de dor extrema e que eu precisava, de algum modo, registrar essa dor até para eu acreditar que eu estava passando por ela, né? E que ela ia, um dia, encontrar um outro lugar dentro de mim, né? Nossa. Sônia, eu estava lendo o seu livro e, logo nos agradecimentos, me chamou a atenção que você faz um agradecimento ao diferente. Queria que você comentasse qual que é a importância desse contato com o diferente na sua vida e qual que é o impacto disso na pesquisa acadêmica, na construção do conhecimento? Olha, assim, eu fui uma criança, acho que eu tenho que voltar lá atrás para pensar nesse impacto, sabe, Andresa? Porque eu fui uma criança muito esperta no sentido, assim, atlética, insuportavelmente elástica, fazia ginástica olímpica, karate, vôlei, handball, natação, enfim, toda uma relação com o corpo, que era muito importante para mim, né? E eu jamais imaginei que eu fosse ter um filho que tivesse hipotonia, musculatura flácida, que fosse precisar fazer o movimento, que eu precisasse fazer junto com ele, muitas vezes me deitar no solo, muitas vezes repetir exaustivamente o movimento com o meu corpo, junto ao corpo dele, para que ele acompanhasse, porque somente as sessões de fisioterapia não eram suficientes. E aí, nesse contato com ele e a partir dele, eu encontrei tantas outras pessoas que tinham questões tão diferentes, não era só de mim, mas, assim, diferentes entre si, diferentes em relação ao outro, diferentes em relação ao que eu tinha acabado de ver, que eu comecei a entender que, na verdade, assim, a gente se pauta por um padrão que é a gente mesmo e que a gente acha que é o melhor do mundo, né? E muitas vezes esse padrão é um equívoco no sentido da percepção que a gente tem do mundo, né? E muitas questões são potencializadas por esse novo olhar. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que pensa, assim, muito mais a partir do que eu vivi nesses últimos anos do que da minha vida inteira, entende? Assim, acho que é um olhar para o outro como se o outro fosse mais importante do que eu. E eu acho que durante muitos anos eu pensei que eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Acho que essa é a diferença. Você falou essa questão do olhar. Antigamente se falava e se estudava a pessoa com deficiência do ponto de vista da saúde, aquela questão médica. E depois a gente foi tomando um rumo para trazer um pouco mais a questão social e etc. Queria que você falasse um pouquinho da linguagem, assim. O que a gente consegue perceber de mudança nesse caminho de sair de uma postura mais médica para uma postura mais social? Hoje a gente diz que está em vigor o modelo social da deficiência, né? Que é adotado pela Organização das Nações Unidas, que percebe a deficiência como algo que é amplo, múltiplo, multidirecional, é social, é complexo, é questionável e é questionada, né? Então isso nos implica a todos e não só a pessoa com deficiência. Esse modelo social, ele tem um impacto também na nossa linguagem, no nosso discurso, nesses imaginários sócio-discursivos do meu livro, né? Por quê? Durante muitos anos era comum nós usarmos expressões pejorativas para nos referirmos às pessoas com deficiência. Então era muito comum a gente dizer assim, ah, o aleijado, o deficiente, o mongoloide, ou usarmos expressões sobre pessoas com deficiência para xingar o outro. O paralítico. O paralítico, exatamente, muito bem lembrado. Então, assim, se você quer xingar uma pessoa, você diz assim, se ela está no mundo da lua, e você fala, poxa, mas hoje você não presta atenção em nada, você está no mundo da lua, você é autista, né? Mongol. Mongoloide, mongol, down, muitas, retardado, né? Ai, eu tenho um colega que é retardado, fazendo referência a déficits intelectuais, deficiência intelectual. Então são muitas expressões que fizeram parte do nosso cotidiano de um modo naturalizado durante muitos anos. Esses movimentos que são feitos socialmente, politicamente, na legislação, nas escolas, em programas de pós-graduação, as pesquisas, vão dando um arcabouço para que se provoque uma tensão social. Olha, isso aí não está bom, não. As pessoas com deficiência não querem ser chamadas assim, né? Então, isso acabou? Não. Por quê? O discurso, de um modo bem amplo na sociedade, ele não é trocado, simplesmente substituído. É uma construção social, cultural, que demora anos, né? Então, nós encontramos, na minha pesquisa, eu encontrei várias dessas ocorrências, ainda existem muitas, mas nós já temos um avanço significativo. É porque senso comum fica aquela questão, ah, o que vai mudar se eu chamá-lo de pessoa com deficiência ou portador de necessidades especiais? Mas você está querendo dizer que dentro da construção das relações, o modo de se dizer impacta no modo de se agir e de se tratar a pessoa. É que existe uma conexão muito grande entre o discurso e a nossa ação no mundo da vida, no mundo social. Então, quando eu assumo uma perspectiva de fala, que é a perspectiva reivindicada pelas próprias pessoas com deficiência, eu estou respeitando, eu estou dizendo de uma postura ética e eu estou reconhecendo essa pessoa como uma pessoa cidadã. Quando eu imponho um outro tipo de fala, que eu escolho, mas que não agrada a essas pessoas, que não diz da condição delas, eu estou sendo autoritário, dizendo, não, eu escolho como vou chamar você. E isso significa também, eu escolho como vou tratar você, independentemente de você. Quando não deve ser assim, né? A gente sabe que a nossa sociedade, no mundo, ela é pensada a partir da ótica de pessoas sem deficiência, né? E aí, exige-se da pessoa com deficiência um esforço sobrenatural para que ela viva em boas condições, quando deveria ser o contrário, né? A sociedade tem que ser pensada numa ótica para todos, e isso não é uma utopia, né? É algo que deve ser buscado mesmo, deve ser reivindicado, uma ótica de que todos merecem ter os mesmos direitos, poder ter mobilidade, se deslocar, ter acesso à saúde, à educação, ao prazer, ao sexo, à maternidade, né? A tudo que todos nós queremos, né? E essa sociedade é que tem que se adaptar para a pessoa com deficiência, e não o contrário, né? Sem dúvida. E, Sônia, você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Muito antes de conhecer a Sônia, a pessoa da UFMG, eu conheci a Sônia, a pessoa da rede social, depois eu percebi que a gente estava falando da mesma pessoa, porque tem esse encantamento, você tem muitos seguidores, em que você se abre nas suas páginas, conta histórias suas com o Pedro, a gente vê que são textos muito emotivos, afetivos, quase que confissões mesmo, né? Que você está ali partilhando com a gente. E nesse livro, você fala de partilhas também. Qual foi a importância dessa experiência nas redes sociais para a sua pesquisa? E como que essas redes estão ajudando a mudar essa realidade que a gente sabe que tem que ser mudada? Olha, eu me lembro que a primeira experiência, assim, impactante que eu tive nas redes sociais, eu saí de uma reunião numa escola particular, onde o Pedro estudava, onde eu tinha me sentido absolutamente uma mãe fracassada, porque tudo estava dando errado, todos os processos não funcionavam, cheguei em casa, abri o notebook, em cinco minutos eu criei um blog chamado TudoBemSerDiferente.com e joguei na rede, escrevi um texto e pus uma foto, e joguei na rede. Quando eu reparei a quantidade de pessoas que haviam feito comentários naquele texto, eu falei, gente, eu não estou sozinha. Era simplesmente um desabafo, algo que estava me incomodando muito, e eu não queria simplesmente entrar num consultório de um especialista para falar daquilo, eu queria dizer assim, olha, eu sei o que está acontecendo, eu entendo o que está acontecendo, mas eu não concordo com nada disso. Você queria um espaço para falar? Para falar, simplesmente falar, para tirar, assim, de dentro de mim. E aí muitas pessoas estavam passando por aquela situação, por situações semelhantes, se identificaram, e aí começou um movimento interessante, que era assim, não, eu não quero tornar esse espaço profissional, monetizar, comercializar, eu quero que seja um espaço em que haja troca, que a gente possa trocar. Essa é a ideia da partilha, né? E aí eu publiquei muitos textos, foram alguns anos, acho que talvez uns cinco anos escrevendo, e as pessoas, assim, acompanharam muito, depois os textos foram ficando ainda mais densos, porque eu não tenho vergonha de falar das emoções, eu acho que a emoção faz parte do ser humano, né? Eu acho que a gente é por emoção, né? Nosso corpo transpira emoção. E muito do que nos faz mal é porque nós não permitimos que essas emoções sejam manifestadas. Então, falar de sentimentos, falar dos impactos que isso tem na vida cotidiana, me fez também conhecer tantas pessoas, assim, maravilhosas, e também experimentar o afeto dessas pessoas comigo, assim, acho que isso foi muito importante no momento, assim, da pesquisa, muitas pessoas colaboraram, né? Tem uma das pessoas que participou como voluntária da pesquisa, é uma pessoa com deficiência que está internada em Portugal, contra a sua vontade, né? Então, assim, são pessoas que foram surgindo na minha vida de um modo, assim, surpreendente, sabe? Pelas redes sociais. Pelas redes, quase como se fosse necessário eu estar ali para descobrir que muita coisa maravilhosa existe no mundo, assim. Então, a minha experiência de redes sociais é muito positiva, assim. Nunca tive nenhum problema desagradável, eu sei que é possível, que as pessoas tenham, mas eu recebi todo tipo de ajuda, de energia positiva, ainda recebo, né? Hoje eu já passei a edição, a curadoria do blog para uma outra pessoa que trabalha com deficiência, mas, assim, é algo que me move, assim. Pode virar até um novo livro, né? Esses textos. Sim, eu já, eu ando, assim, pensando sobre isso, até porque as pessoas sempre pedem, mas a gente vai amadurecendo, né, aos poucos. E como essa escrita sua desse lugar amoroso ajuda também a abrir a cabeça das pessoas aí para essa questão de uma nova forma, um novo olhar sobre, né, as pessoas com deficiência também, né? Então, a ideia, assim, que eu sempre penso é que, poxa, a gente não conta as gracinhas dos nossos filhos, a gente não conta as festas, a gente não conta as coisas boas, por que não falar também das dores, dos amores, dos dissabores, né? De tudo um pouco, assim. E aí, naturalizar essa perspectiva da vida da pessoa com deficiência, né? Ser uma pessoa com deficiência, na minha perspectiva, não é um horror, não é uma tragédia, não é algo que vá parar a vida da pessoa. Pelo contrário, né? É algo que nós precisamos entender o que mexe, o que move ali com aquela pessoa para que ela potencialize as suas habilidades, as suas qualidades. Isso mexe muito com a gente, né, com a experiência de vida. E acho que também essa troca, Patrícia, é algo que diz assim, olha, quando a gente se abre, quando a gente compartilha, a gente dá a oportunidade do outro entender algo que talvez ainda não faça parte do universo dele, né? Então, quantas pessoas, sempre que eu dou entrevista, depois eu recebo as mensagens falando Nossa, nunca tinha pensado sobre isso. Nossa, tem uma pessoa na minha casa que tem deficiência. A gente nem leva para passear porque acha que dá trabalho. Nossa, você falou de sexo para pessoa com deficiência. Nunca precisa ser pessoa com deficiência. Claro que... Né? Então, assim, são questões que a gente precisa repensar no cotidiano porque pessoa com deficiência, antes de tudo, é pessoa. Sem dúvida, né? Assim como você, Sônia, é pessoa, né? Vamos terminar, então, fazendo o convite para o lançamento. Então, neste sábado, de 11 às 15 horas, no Espaço do Conhecimento FMG, na Praça da Liberdade, vai ser um prazer abraçar todos que eu conheço, que eu não conheço, que a gente já tem se falado por aí. A gente vai lançar o livro, vai conversar com as pessoas. Quem não puder comparecer, quiser baixar o PDF gratuito, está no site afetos.com, que é do nosso grupo de pesquisa. Então, assim, vai ser um prazer ter mais essa troca com as pessoas. E quem te quiser seguir nas redes sociais também, é só para colocar Sônia Pessoa. Sônia Pessoa, mas eu não sou a dançarina, tá, gente? Gente, tem uma humana, que é uma dançarina. Eu gostaria muito de ter essa profissão belíssima, mas eu sou professora. Tá certo, obrigadíssima pela presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo livro. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade, por essa conversa tão gostosa. Imagina, a casa é sua. Andresa, continuou comigo no próximo bloco. A gente continua a falar sobre deficiência e outros caminhos que essa pessoa pode seguir e encontrar aí pela vida de muito sucesso e dando grandes exemplos aí para todos nós. Já, já. Antes disso, vamos ouvir um pouquinho de Amorina. 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 Acordo sempre às seis e meia e vou sonhar com um pouco mais de tempo Pra cada filho que só vejo no jantar Enquanto enxágua a louça escorre o tempo Que não tenho pra mudar De direção, realidade ou plano Que não vai realizar O dia passa nas duas horas Que só vejo o sol descer lá fora Pro pensamento mais três horas Pro pensamento mais três horas Vou em pé transporto Solidão e tempo Que não para de levar Que não para de levar A voz A voz A voz A voz A voz